Olá, sou o Thomas Lau, presidente de Brachina e da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China da OAB. Realizamos a doação de álcool gel para a Associação Vila da Infância de Penápolis. Isso proporcionará mais segurança para as crianças, adolescentes e idosos atendidos pela instituição. Estamos aqui na Associação Vila da Infância na cidade de Penápolis, eu e a Associação Social Thais, onde queremos agradecer o Instituto Ibra China, através do seu presidente, o senhor Thomas Lau, pela doação de 20 mil unidades de 200 ml de álcool gel, aproximadamente 4 mil litros. Essa grande doação será de grande valia para o atendimento do nosso público e os funcionários que atendem diariamente nossos crianças, adolescentes, idosos e famílias no município de Penápolis. Nosso muito obrigado! Siga nossas próximas ações nas nossas redes sociais. Tchau! Tchau! Tchau!